1, 2, 3 gravando Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal no YouTube Já faz um tempinho aí, cerca de uns 3 meses que eu não tô gravando vídeos aqui no canal Eu estava com muitas saudades de gravar vídeos, estava com muita saudade de vocês Então hoje eu tô gravando mais um vídeo aqui pro canal E hoje eu vou revelar o motivo, porque eu fiquei quase 3 meses sem gravar vídeos aqui pro canal Mas eu quero pedir pra você assistir o vídeo até o final Que eu vou revelar o verdadeiro motivo por que eu fiquei sem gravar vídeos aqui no canal E nesse meio tempo aí, eu recebi muitas mensagens Carinho do pessoal perguntando o que tinha acontecido, o que aconteceu E daí o que aconteceu? Muitas pessoas estavam perguntando algumas dicas de renda extra Não só em relação à confeitaria, mas também como ganhar uma renda extra Porque a situação no nosso país tá difícil mesmo Tem muitas pessoas que estão desempregadas Ou tem emprego, ou não ganham o suficiente pra sustentar a sua família E eu quero realmente, com esse vídeo, dar uma luz pra você Uma orientação de como você pode ter uma renda extra E ajudar a sua família Eu tava pesquisando algumas alternativas pra ajudar as pessoas Tendo em vista que eu também trabalho com... Eu não tenho só... eu não vivo do YouTube Muitas pessoas acreditam que eu vivo só do YouTube Eu tenho outros negócios, outros investimentos O YouTube é apenas um canal de comunicação Que eu uso pra divulgar os meus cursos, as minhas receitas Mas eu não vivo só do YouTube Eu também tenho outros investimentos Eu tô sempre estudando outras alternativas Pra complementar a minha renda Então eu tô resolvendo abrir pra você um pouco aí Do meu leque de opções de renda extra Você, com certeza, aí na sua cidade, no seu bairro Você deve ter amigos, pessoas conhecidas Você já pensou em revender produtos pra essas pessoas? Ou então, você pode ir em locais onde tenha um grande número de pessoas E oferecer esses produtos Eu tô falando em uma opção de você revender bijuterias São folheados mesmo, são bijuterias E você poder revender esses produtos Para as pessoas que você conhece Para as pessoas que... Você também pode procurar pessoas E oferecer essas bijuterias Esses folheados É claro, você vai comprar por um valor E vai revender por um preço um pouquinho maior Pra você tirar o seu lucro Inclusive eu vou deixar o link Pra você conhecer o local Onde você pode adquirir Onde você pode encomendar Essas bijuterias Esses folheados E você pode Então assim, encomendar esses produtos E revender Para as pessoas E ter o seu lucro Então Realmente É uma grande opção Que você pode fazer Para Ter uma renda extra Então Como eu havia dito O motivo Que eu fiquei esse tempo Sem gravar vídeo Sem aparecer aqui no canal Eu Tava fazendo cursos O motivo Que eu tava fazendo cursos Eu tava me especializando Na minha área Que é a área da confeitaria Tava fazendo cursos Eu tava sem tempo Pra pegar a câmera Pra gravar Porque eu tava Numa intensidade Muito alta E eu não tava tendo tempo De gravar os vídeos Eu também ter que dar suporte Pros meus alunos Dos meus cursos Então isso tava Tomando muito tempo Então o que que eu fiz agora? Eu Eu contratei Eu contratei algumas pessoas Para administrar Os meus cursos Eu contratei algumas pessoas Para poder administrar Essa parte De dar suporte Para os alunos Então Eu Agora eu tô tendo mais tempo Pra também me dedicar Aqui ao YouTube E a outros negócios Que eu também tenho Fora do YouTube Os meus Os negócios que eu Que eu tenho aqui também Meus investimentos Então eu Eu tava Precisando desse tempo Pra poder me reorganizar Porque eu não tava tendo Eu não tava conseguindo Administrar o tempo Né? Pra poder É Gerenciar tudo isso Né? Mas agora eu Acredito que eu vou conseguir Ter mais tempo Pra gravar aqui no YouTube Mais tempo pra Pra poder me dedicar A Investir em outros negócios Também Né? E eu tenho certeza Que se você tá procurando Aí uma renda extra Né? Essa dica dos folheados Das bijuterias Né? É só você clicar no link Aqui abaixo do vídeo E você pode É Se cadastrar lá Né? E conhecer Você pode É Encomendar os produtos E poder revender aí Na sua cidade Né? Pra quem você quiser E você vai ter uma renda extra Com certeza Você vai ter uma renda extra Assim como eu tenho Uma renda extra Todos os meses Revendendo Essas bijuterias Esses folheados Né? Porque São produtos De ótima qualidade Né? E produtos bons Muito bonitos Né? Não tem Não tem pessoas Principalmente as mulheres Né? Que gostam muito De bijuterias De brincos Né? Acessórios Para as crianças Brinquinhos Né? Então Tudo isso É É É bem interessante Mesmo Tenho certeza Que se você está procurando Uma renda extra Você vai ter um grande sucesso Tá bom? Então não se esqueça De se inscrever No canal De compartilhar o vídeo Nas redes sociais E Estamos juntos aí Vamos continuar gravando os vídeos Estou muito feliz Em estar retornando aqui no YouTube Passei um tempinho Muito obrigado Aos 90 mil inscritos Que nosso canal chegou Em breve 100 mil inscritos Tá bom pessoal? Um grande abraço Fiquem com Deus Até o próximo vídeo